Inaugurou em Mãe do Rio a Padaria da Família, localizada na rua Antônio Saraiva Ravelo, em frente à escola Padre Marino Conte. Venha conhecer a mais nova padaria de Mãe do Rio, que conta com padeiros profissionais e uma estrutura para lhe atender da melhor forma possível. A Padaria da Família tem como prioridade o atendimento e a higiene dos nossos produtos. Venha experimentar nossos pães, salgados, bolos, torrada e muito mais. Padaria da Família, higiene em primeiro lugar.